Salve galera do canal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês 3 atualizações sobre o concurso de carreira Muita gente está querendo mais informações a todo tempo sobre esse concurso Então a gente aproveita esse delay até a tão sonhada abertura de edital Pra ir tirando dúvidas, até pra você ver se é isso mesmo que você quer E se é a melhor opção pra você, fechou? Mas antes da gente conferir essas atualizações, essas dúvidas e curiosidades Não se esqueça, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito E já ativa o sino pra você não perder a novidade aqui no canal, fechou? Galerinha, eu estou testando esse microfone aqui Comprei há pouco tempo o investimentozinho pra melhorar o conteúdo aqui do canal E vou pedir pra vocês, se vocês acharam que ficou bacana o áudio com esse microfone Manda também nos comentários pra eu saber, valeu? Sem mais delongas, vambora conferir esse conteúdo então? Vambora! Bom pessoal, vamos lá Vocês lembram essa última atualização que eu tinha colocado aqui pra vocês? Um dos meus últimos vídeos falando sobre o concurso de busca e salvamento Que foi dado aí a marcha processual Então, pode ser que tenhamos uma reviravolta E eu quero a sua opinião pra ver se eu entendi como vocês também entenderam A partir dessa informação que eu vou deixar pra vocês Foi dado marcha processual Foi remitido esse processo para o próximo órgão Só que esse processo, de acordo com esse próximo documento que eu vou mostrar pra vocês Me parece que estão buscando entendimentos do porquê foi dada tais pontuações para tais bancas E porquê tal banca foi talvez apontada como a melhor O instituto acesse porquê Quais foram os critérios? Porquê dos critérios? E isso é o tópico do próximo documento Veja agora comigo Aqui pessoal, por que eu tô falando isso? Olha esse outro documento Tentando em vista a necessidade do atendimento O princípio da motivação e boas práticas de transparência nas contratações públicas Solicitamos que, confeccionado o documento que venha a explicitar Quais foram os critérios técnicos que fundamentaram as notas dadas em cada um dos itens De todas as propostas recebidas e pontuadas por essa comissão avaliadora O despacho tal Atenciosamente o diretor-geral de administração e finanças Então a DGAF parece que quer entender por que foram dadas tais notas Dos critérios estabelecidos nas bancas Por que esse instituto pouco conhecido foi escolhido como a melhor banca Então o processo está sendo avaliado Inclusive houve uma reiteração dessa mensagem Acompanhe comigo a próxima atualização desse documento E aqui pessoal, é essa última atualização do dia 4 de julho Reiterando a mensagem Inclusive remetendo ali ao diretor de pessoal E dizendo o seguinte Sendo assim, retorno o processo para análise e manifestação com celeridade que o caso requer Então eu queria fixar nessa última frase desse SEI Vai ficar na descrição para vocês acompanharem junto comigo o andamento desse processo Que é um processo público, por isso que eu estou expondo aqui para vocês Então ó, eles querem celeridade, eles querem pressa Porque de fato eles precisam do militar QBMP1 Então eu estou aqui para atualizar para vocês em que pé está esse concurso Estão querendo entender por que foi dada tal pontuação a tal banca Por que tal banca é talvez a melhor para realizar esse concurso, beleza? Pessoal, e a última curiosidade desse vídeo Acabei usando também esse vídeo de atualização, curiosidade e dica Também para dar uma atualização para você que está na expectativa desse concurso Em que pé ele está E a próxima atualização é que alguém perguntou aqui para mim Sobre chegar ao oficialato, né? Inclusive, se você entrar como QBMP1, você consegue chegar ao oficialato? Sim! Quando você tiver 20 anos de efetivo de serviço, você vai ser primeiro sargento Quando você tiver 2 anos na graduação de primeiro sargento Você pode fazer o SWAI, que é a prova do oficialato administrativo Podendo você chegar até major E agora, talvez com essa nova lei orgânica que foi aprovada Quando isso implementar no nosso estado Vocês, como praça, nós, vamos poder chegar até tenente-coronel Mas isso é um outro assunto E eu também não tenho todo o gabarito para falar disso ainda Preciso sentar e estudar para falar dessa lei orgânica que foi aprovada Galerinha, é isso, tá? Muita gente fala sobre o TAF de Aquaman Gente, tudo é treinamento Está ainda em decisão se vai ser 25 ou 50 metros Mas eu acredito que seja 25 metros de apneia Mas se for 50, irmão, não importa Se você quer passar nessa prova, não negligencia os tópicos principais Apontados pelo termo de referência Que você já sabe Aconteceu na prova de marítimo Muita gente falou Ah, marítimo Não, não sei o que E muita gente se arrepende Então, assim Evite se arrepender pelo remorso de não ter tentado fazer o seu melhor Eu tenho batido muito nessa tecla Porque eu já vi esse filme algumas vezes Eu estou aqui no YouTube já há algum tempo E eu tenho visto pessoas realizarem seus sonhos Eu estou parabenizando pessoas direto Eu encontro pessoas no quartel Eu vou postar um vídeo de um seguidor Que tirou serviço comigo ontem Então, assim Muita gente está realizando sonhos Mas muita gente também está se frustrando E se lamentando Porque não está fazendo a sua parte Beleza? Galerinha, então é isso Espero ter ajudado vocês Comentem muito nesse vídeo se vocês gostaram Se gostaram do microfone Eu estou tentando me adaptar Eu acho que dou uma chiada em alguns momentos Porque eu falei muito próximo Estou me adaptando Mas, assim Meu parecer está bem bacana Mas eu quero saber a opinião de vocês Tamo junto Vamos para cima 1% melhor que o Intermeta E até o próximo vídeo Valeu!